Aplausos Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho Onigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Esta é a realidade maior do amor de Deus Ele prova o Seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Nós, os seres humanos Conhecemos o amor apenas através de condições Amamos quando, amamos se, amamos por quê Mas o amor de Deus, esse amor incondicional Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos Ele escolheu nos amar Esta é a realidade do amor do Senhor E só podemos conhecer toda a extensão desse amor Toda a profundidade, toda a largura, toda a altura Somente quando olhamos para a cruz Ao contemplarmos o Calvário Ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado Se dando, se oferecendo Para que pudéssemos ter a vida eterna Só a cruz Somente é E somente através do sangue que foi derramado ali É que podemos experimentar toda a realidade do amor de Deus Ele escolheu nos amar Ele escolheu nos amar Ele escolheu nos amar de tal maneira que deu o Seu Filho Isto é que é o verdadeiro e eterno amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o amor Se isso não for amor Se isso não for amor Nós precisamos apenas Corresponder A este amor O amor de Deus já foi manifestado Quando o nosso coração se volta Quando a entrega Quando nós aceitamos este amor Explode dentro de nós Uma certeza Tão gloriosa A certeza da vida eterna E somente assim Todos podem experimentar E viver O verdadeiro amor Esse amor Que veio do coração de Deus E se manifestou Em Jesus Cristo Nosso Senhor Amor 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 Equal Não há Amor Amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Amor Vinda da mamãe e do papai!